Olá, bem-vindos. O meu nome é Miguel Pouco e este é o meu canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre gatilho autoridade. O que é que é isto de autoridade? Como é que cada um de nós pode ter autoridade? Uns têm autoridade pelo dinheiro. Pela religião, pelo dinheiro. Já começa há muitos anos atrás. Aquela autoridade vem de sinais de autoridade. Depois também podemos utilizar autoridade por sermos especialistas em qualquer área. Por exemplo, especialista, um médico. O médico tem autoridade porque utiliza também esse gatilho de autoridade. Um enfermeiro tem autoridade. Mas imagine, um enfermeiro no INEM e um enfermeiro de bata. Também a roupa faz-nos ter autoridade. Quando falam em autoridade, não é ter poder, mas ter autoridade de forma a que os outros nos ouçam. Sejamos ouvidos por todas as pessoas. Então hoje era um breve vídeo sobre autoridade. Também quando falamos em autoridade em hipnose, podemos estar a falar sobre outros autores de hipnose. Autores que já existem há vários anos. Ou não aos autores, como por exemplo, um colega, amigo meu, que está aqui comigo. Falar sobre o Egito e falar também sobre aulas. E vou tentar aqui ver se apanho o outro. Quando falamos em autoridade, podemos falar de várias pessoas, de vários tipos. Cada um de nós tem a sua autoridade. Eu estou curioso. Qual é a sua autoridade? Autoridade não é um aspecto negativo, mas autoridade em que quando você fala, os outros ouvem. Porque você gosta tanto do que faz e tanta tapechão que tem autoridade em falar sobre esse tema. Em ser essa pessoa. Então, por hoje fica esta dica. Aqui sobre autoridade. Um grande abraço e até amanhã.